E a bebê quer vir com uma louqueira Vou resgatando a parte do outro lado A dana dá dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela corta Ela chama as amigas pra cular com nós Atracada de vila, bigote Tá pousado, recalque no forte E a putona na minha ligando Vou desligar porque é dote Cabo, nada, puramente na estrutura Gastando malote Abre com a porta da poche E bico que tem uma luta a ver Onde vai pegar fogo, bico fica louco Então não reage nem se mora Essa visão daqui Nós tem, nós tem Mais uma louqueira do que tô Menos não vai, mais respeito Deixa vir tão barato Nem, 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 nem Só beija bebendo trecho Mas toma, vai, desapego Essa visão daqui Nós tem, nós tem Mais uma louqueira do que tô Menos não vai, mais respeito Deixa vir tão barato Nem, nem, nem Só beija bebendo trecho Mas toma, vai, desapego Atracada no shopping com o pataco E a bebê quer vir com uma louqueira Vou resgatando a parte do outro lado A danada dos olhos verdeados Na picota, na brota Ela senta, ela corta Ela chama as amigas pra cular com nós Atracada de vila, bigote Tá pousado, recalque no forte E a putona na minha ligando Vou desligar com que trote Cabura nada puramente Na estrutura gastando malato Abre com a porta da poxa Pedi com que tem um maluco, talvez Onde vai pegar fogo, o bico fica louco Então não reage nem se mora Essa visão daqui Nós tem, nós tem Nós é uma louqueira do que tô Menos não vai, mais respeito Deixa vir tão barato Nem, 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 nem Entra, beija, bebe, ela no trecho A turma vai, desapego E essa visão daqui Nós tem, nós Nós é uma louqueira do que tô Menos não vai, mais respeito Deixa vir tão barato Nem, 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 nem Entra, beija, bebe, ela no trecho A turma vai, desapego